Salve time! Primeiramente, sim, eu sumi por um mês, mas isso é porque eu estava lidando com leves crises existenciais Que assim, não estão resolvidas, mas eu aprendi a irritar com elas, então é isso Segundamente, sim, eu tive que dizer adeus pro cabelo azul, eu também tô chateada Aposto que ninguém tá chateada, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de câmeras analógicas Porque eu tenho algumas que eu fui colecionando ao longo dos anos Aí da minha carreira fotográfica E elas são, no geral, bem diferentes entre si Então, achei que poderia ser interessante mostrar os vários tipos de câmera E como elas funcionam e quais são as diferenças entre elas E mostrar algumas fotos de exemplo pra vocês terem uma noção do que cada câmera faz E as funções que elas têm e tudo mais Isso não é um review, eu não tô fazendo um review das câmeras Eu tô dando uma passada por cima das funções que elas têm E os resultados que você pode obter com elas E, segunda coisa, talvez eu vou usar alguns termos técnicos Caralho, velho Talvez eu vou usar alguns termos técnicos Que pra quem é muito iniciante talvez não vai entender direito Mas, enfim A minha ideia é fazer vídeos no futuro que expliquem todas essas coisas Pra as pessoas entenderem do que eu tô falando Mas, só um disclaimer Eu vou passar por elas mais ou menos em ordem cronológica Que elas chegaram na minha vida Não é a ordem cronológica da existência delas E é isso A primeira câmera, na verdade, foi um presente Não foi um presente Foi o meu avô me deu Era dele E aí, ou meu pai, sei lá Meu avô ou meu pai Alguém me deu Eu era pequena E aí, naquela época Eu nem tirava foto Eu não sei como Porque eles acharam que eu ia achar esse presente interessante Mas, no fim das contas Depois de alguns anos Eu peguei gosto pela fotografia E aí, quando eu fui perceber que existia essa câmera Eu falei Uau Eu ganhei na loteria, entendeu Essa é a Canon EOS 500 É uma câmera de filme 35mm Ela foi produzida entre 1993 e 1996 E é uma câmera SLR de nível de entrada, assim Pra quem é meio iniciante Ela é aquele tipo de câmera que troca de lente E a boa parte disso é que as lentes de hoje em dia funcionam nessa câmera Então ela é compatível com as lentes da Canon de hoje em dia também Então eu tenho umas lentes aqui que eu comprei, tipo, nos tempos atuais Que funcionam nessa câmera, então é ótimo Essa câmera, ela tem modo manual Então é bom pra quem tá, tipo, querendo praticar o modo manual da câmera Aprender a fotometrar e todas essas coisas Mas ela também tem... Ela é basicamente, tipo, as câmeras DSLRs de hoje em dia Só que de filme Então ela tem todo... Tipo, ela tem o modo automático Mas ela também tem o modo de... Só pra abertura, só pra velocidade Manual Enfim, todas essas funções Ela usa duas pilhas daquele CR... CR123A Ou seja, por conta dessa pilha É bem fácil de colocar o filme Porque você só coloca o filme na câmera E ela já avança o filme automaticamente E quando você tira a foto Ela avança o filme automático também Eu gosto muito dessa câmera É uma das câmeras preferidas que eu tenho de filme Porque ela é a que consegue as imagens mais nítidas, assim E quando eu quero, tipo, tirar foto de verdade Eu uso ela E... É isso A segunda câmera que eu vou falar Chama Canon Shareshot Tele Ela começou a ser produzida em outubro de 86 Ela é uma câmera compacta E ela é 100% automática Ela não é uma câmera de zoom Esse nome Tele, na verdade É porque ela tem duas... Ela só tem duas opções Não é que ela tem o zoom Então tem todo o meio termo do zoom Ou ela usa a lente Que é uma 40mm Que é 2.8 Ou ela tá no modo zoom Que é uma 70mm 4.9 Lembrou bem aleatório Então não é uma lente zoom Ela só tem essas duas opções de distância focal Ela usa a pilha É uma pilha, mano, muito estranha Nunca vi essa pilha pra vender na minha vida Tipo, são duas pilhas em uma É uma pilha 2 CR5 Sei lá Mas por ela usar pilha O colocamento do filme E o... Tipo, quando você avança o filme É tudo automático também Então você tira a foto Ela já avança automaticamente o filme E a parte engraçada Dessa câmera Esqueci de falar Essa câmera também apareceu na minha vida Eu acho que era do meu pai Da minha mãe, de alguém Não sei Mas essa câmera Tipo, no meio do filme que eu usei Ela começou a dar um erro Que ela começou a sobrepor as fotos Então, na verdade, foi interessante Foi uma experiência interessante De ver as fotos que saíram dela Essa é a surpresa de fotografia analógica Como eu sempre falo Mas essa é a câmera A próxima câmera que eu vou falar É uma Lomography de Anamini E essa é a primeira câmera que eu comprei Oficialmente Eu comprei Não foi dado de ninguém Eu não sei de que ano ela é Tipo, eu não sei De quando esse modelo começou a ser feito Mas eu comprei ela em 2011 Quando lançou uma loja da Lomography Aqui em São Paulo Na Rua Augusta Eu lembro que foi no lançamento Foi um bom evento Tudo mais Eu no auge dos meus 15 anos As câmeras da Lomography Elas são bem particulares Assim, bem, tipo, estilizadas Porque elas são câmeras de plástico Então as lentes são de plástico O corpo é de plástico E ela lembra bastante Tipo, uma câmera de brinquedo Assim Elas são famosas Por tirarem fotos Tipo, bem saturadas E coloridas E isso vem Tanto por conta do filme Que eles produzem Mas também Por essa questão Do corpo da câmera Ser bem, tipo Tipo, é de plástico Ela é uma câmera analógica Que usa filme 35mm E essa é a Diana Mini E essa é a Diana Mini Usa 35mm A Diana Original Usa filme 120 Que é filme de médio formato E o motivo De eu ter comprado a Mini É porque, sei lá Filme de médio formato É um pouco mais difícil de achar Enfim Foi a escolha que eu fiz na minha vida Ela tira fotos quadradas Mas ela tem um modo Que é um half frame Que você ativa lá um botão Que aí você consegue tirar Fotos verticais E você dobra O número de exposições Do filme Com essa função Porque em vez de usar O tamanho inteiro do filme Você tá usando só metade Então você consegue tirar Mais fotos Na mesma quantidade de filme Ela tem a opção De fazer dupla exposição também É só você não avançar o filme Então, ao invés de você Manualmente girar a manivela Pra avançar o filme Você só não avança E tira outra foto em cima E ela vai fazer dupla exposição Na verdade, múltiplas exposições Que você tira quantas fotos você quiser Entendeu? E ela tem uma lente fixa De 24mm Que é essa lentezinha de plástico Então não é a maior coisa do mundo Por essa lentezinha de plástico Ela faz muita vinheta Na foto Então tem aquele Vinheta Todo mundo sabe o que é vinheta Pra arrumar a exposição Dessa foto Você tem duas opções Que são tipo A abertura Que é tipo Um modo nuvem E um modo sol Que é o equivalente A um f8 e um f11 Em termos de velocidade Você tem um modo N E um modo B O modo N é o normal Que é um Tipo é um equivalente A uma velocidade De 1 sobre 60 E o modo B É bulbe Ou seja A bulbe é quando Quando você estiver segurando Lá o botãozinho De tirar foto A foto vai estar saindo Você parou de tirar o botão Ela parou Então dá pra você tirar a foto E ficar Zoando aí Sei lá E o foco dela E o foco dela é feito Por zona de foco Ou seja Tem umas opções Tipo de zero A sei lá quantos metros Você escolhe o foco De acordo com isso E ela tem um flash Que vem também Junto com a câmera E o interessante Nesse flash É que ela vem Com vários gelzinhos Coloridos Então dá pra você Tirar umas fotos Com umas cores Muito doidas Assim Porque você coloca A cor do flash Lá E isso é interessante Isso eu já usei Foi legal Mas é Ela tem flash A segunda loma Que eu tenho Eu comprei nesse mesmo dia Que eu comprei Essa Diana Mini E é uma Fisheye Não sei Que eu comprei isso Porque tipo Fisheye É um bagulho Muito específico Assim Tipo Sei lá Mas Comprei né Foi Foi uma ótima Experimentação Também é uma câmera Que usa o filme 35mm Ela tem essa lente Fisheye Que dá um ângulo De tipo 170 graus Então é quase Quase 180 graus Óbvio Mas ela é uma 10mm Fisheye E ela tem um Visorzinho Fisheye Também Que tá Lá na Sapata No hot shoe Não sei como fala isso Ela também Tem a opção De dupla exposição É só você não Avançar o filme E ela tem um flash Não usei A próxima câmera Que eu vou falar É uma Nikon EL2 Que é Essa aqui Ela é uma SLR Também Que foi produzida Em 77 Também usa filme 35mm Ela é também Daquele tipo Que tem Lente intercambiável Só que é Uma entrada De lente Que não é Compatível Com as lentes Atuais Da Nikon Eu acho Que ela tem Modos automáticos E manuais Honestamente Eu nunca usei Ela Porque a minha Está quebrada A manivela De avançar O filme Não avança Então É uma tristeza Porque ela é Linda Maravilhosa E eu nunca usei Ela por conta disso Também Quando eu levei Na revisão Então Parcialmente É o meu De não Ter feito Essa escolha Então Eu uso ela Só de decoração Porque ela é uma graça A próxima câmera Que eu vou falar É uma Instax Aquela famosa Polaroid Então Aquelas câmeras Que imprimem a foto Na hora que você tira A minha É uma Instax Mini 7S Eu ganhei ela Em 2013 Na verdade De aniversário Meus amigos Fizeram uma vaquinha Sei lá E me deram De aniversário Eu chorei Foi super emocionante E ela é uma câmera Da Fujifilm Ela tem alguns modos Tipo solzinho Nuvem Sombra Sei lá Então você tira a foto E aí o filme Sai por cima E aí ele vai revelando Em alguns minutos E aí você consegue ver A sua foto Na hora que você tira Ela tem flash também E ela usa pilha Pilha normal Não é aquela CR E a grande graça Dela É que ela é legal Para guardar memórias Porque aí você tem Um produto físico Na hora Entendeu Então é isso Ela é fofa demais A próxima câmera Que eu vou falar É a câmera mais diferente Que eu tenho Ela é uma Não sei pronunciar É uma Agfa Isolette Essa é a única câmera 120mm Médio formato Que eu tenho Eu nunca usei E eu não uso ela Porque a pessoa Que comprou Comprou num brechó Na África do Sul E me deu de presente E enfim Eu precisaria mandar ela Para revisão E aí eu não mandei Ainda Também nunca Fui atrás De filme 120mm Então acontece Enfim A grande graça Dela É que ela é uma câmera Que ela é dobrável Tipo Você consegue Deixar ela compacta Porque ela tem uma sanfona Então você consegue Dobrar essa sanfona E guardar a lente Dentro da câmera Então ela é bem interessante Assim Ela tem uma série de modelos Desse modelo Isolette Que foi feito Entre 1937 E 1960 Então como a gente pode ver Pelo ano Ela começou a ser fabricada No meio da guerra Então ela foi apelidada De a câmera dos soldados Mas essa minha em específico Não é o modelo Que foi feito durante a guerra Essa foi produzida Entre 51 e 58 Então É uma câmera bem interessante As últimas duas câmeras Que eu vou falar Já apareceram aqui no canal São as câmeras mais recentes Que eu adquiri A primeira eu vou falar É a Olympus Trip 35 Que é hypada Queridinha de todo mundo Porque ela é maravilhosa Realmente ela é Ela é uma câmera compacta Que usa filme 35mm Ela foi introduzida em 67 E ela parou de ser produzida Em 84 E ela é muito popular Na época que ela estava em produção Vendeu mais de 10 milhões De exemplares Então existem várias dela Pelo mundo E eu já falei isso Em outro vídeo Mas o nome dela é Olympus Trip Exatamente pelo conceito De as pessoas conseguirem Levar elas para as viagens dela E recordar momentos E tudo mais Então ela é uma câmera Bem pequenininha E todas as funções Dessa câmera Vão em volta desse conceito Ou seja Ela não tem pilhas Porque vai que você está lá No meio das montanhas Como é que você vai arranjar Uma pilha Em pleno 1970 Tá ligado A fotometria dela É feita por uma placa de selênio Que fica na lente Que é esse vidrinho aí E inclusive Essa placa de selênio Tem que tomar muito cuidado Quando você tem essa câmera Você não pode deixar Essa placa exposta Para o sol Por exemplo Se você deixa Sua câmera perto de uma janela Que ela toma sol Todo dia Tem que tomar cuidado Que essa placa Depois de um tempo Ela queima E aí você não Vai ter essa Função aí Da câmera De fazer essa exposição Para você E aí você não vai Conseguir tirar foto Bom Ela tem uma lente Que é 40mm 2.8 E ela é Eu chamo de um Semi-manual Porque Não é 100% Automática Mas não é 100% Manual também Ela tem algumas funções Que você mexe Você consegue Configurar o ISO Que você está usando De acordo com o filme E também A abertura Que você quer usar E aí ela tem Duas velocidades E essas velocidades Ela vai calcular Meio automaticamente Com a placa de selênio Então você tem que saber De alguns conceitos Da fotografia Como abertura A ISO Enfim Para conseguir usar ela E a última câmera Que eu vou falar Hoje É a Olympus Stylus Zoom Sei lá Que é uma câmera Que eu encontrei recentemente Na casa da minha avó Essa câmera Ela é dos anos 90 É uma câmera compacta Que é 100% automática Também Tem flash Tem zoom Todas essas coisas Ela usa pilha E assim É a câmera mais fácil De usar Porque ela é super Tipo Compacta Toda automática Então É super boa Para iniciantes Inclusive Enfim Essas são As câmeras Que eu tenho Para mostrar Para vocês hoje É isso Espero que vocês Tenham achado interessante Eu ter mostrado Todas essas Diferentes câmeras Com as diferentes Funções que ela tem E diferentes Usabilidades E é isso E é isso E é isso E é isso